Meu Deus! Ele é um homem muito grande e muito influente. Bébia! Atero! Vai tomar rema. Guarde a data de hoje. Demitria, estériga, ostáidio, remitia. Deploma e nasce, rébia. E neste momento que vai acontecer isso. Daí, estériga. Os tanques de guerra. As forças armadas voltaram para a rua. Onde vai ser o remitia? Remitia! 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 Vai ser grande o ai! Vai ser grande o ai! Vai ser grande o ai! Mas os fiéis eu vou livrar. A balança desceu. E digo. Na manhã do dia 7 de setembro. Às 9 e 15. A balança vai... Oh! No! 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 Amante como Núrguia De Pracia E a ti meu dito desta casa Fica em silêncio Fica em silêncio, fica na caverna Desconda Desconda porque eu vou me apresentar Com o exército na rua, com o meu exército As forças armadas vão toda na rua Vai ser grande o ar Vai ser grande o ar Vai ser grande o ar Mas os filhos eu vou livrar A balança descendo E digo, na manhã do dia 7 de setembro De 9 e 15 A balança vai